Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, demais público presente, em especial servidores públicos. Estamos aqui hoje para falar do que aconteceu em nossa negociação hoje e deixar claro o nosso refúgio em relação ao nosso gestor. Uma forma como o servidor foi tratado em uma mesa de negociação, ao qual o gestor, de tempo inteiro, usando de ironia, de sacarmos. E querendo aqui deixar registrado que nós vamos dar aula assim, nós vamos dar bancas. Quando falamos da questão do corte na carne, da questão do corte do senhor prefeito de 10%, e eu pedi para ele fazer uma leitura dos meus 13.1 em relação aos 10% dele, se não há uma discrepância e se não dá para ele fazer outra leitura. E aí ele vira para mim e manda que eu completasse o meu orçamento. Eu lá, representando os professores, completássemos o nosso orçamento dando bancas. E aí eu quero deixar claro aqui para essa mesa e para o senhor gestor, que eu tenho certeza que está ouvindo, que também aconselho que ele corte 50% do salário dele e coloque uma banca de contabilidade para prestar serviço à comunidade. Também avisando que nós vamos colocar uma banca assim na frente da Prefeitura para dar curso sim, estudar o orçamento público e falar de contabilidade com a sociedade. E só lembrando um acordo que foi firmado com todos aqueles que se candidataram a prefeito e foi assinado por ele e eu cobrei lá em mesa e ele disse, sorrindo e de forma achacoteada a gente, que ainda não terminou o governo dele e todos os vereadores estavam aqui de presente enquanto eu falei da carta de intenção dele. E aí eu quero ler só um trecho, se me permitem, onde fala, no entendimento que vossa senhoria eleito for, irá se pautar sempre no diálogo e no entendimento com essa entidade, legítima representante dos educadores, no entendimento aos itens aqui colocados para o bem da educação pública de qualidade dos educadores e a população, subscrevendo atenciosamente que ele assina. a liberta, senhor prefeito. E aí eu só quero ler o item 3.1, só vou chamar a atenção a isso. A política salarial mantendo, ele fez um acordo, firmou um acordo que ia manter a política salarial mantendo o cumprimento da lei, número 11.068, barra 2010, que é do piso salarial do profissional do magistério extensivo aos aposentados. E a questão, o item 2, revisão do plano de carreira do magistério, amplamente discutindo com a categoria e com o estabelecimento da carreira, assim como mantendo e ampliando o direito desses profissionais. Então o que a gente está cobrando, e como eu cobrei lá em mesa, é que ele cumpra aquilo que ele se firmou a cumprir. E aí eu questiono outra vez, um prefeito que ele não honra e fala para mim, meu mandato ainda no terreno. Se ele não está cumprindo agora o 3.1, vocês acreditam que ele vai cumprir isso aqui que ele assinou? E aí eu pergunto outra vez, esse governo é de austeridade e consenso? É de responsabilidade? Será que um governo de austeridade e consenso vira para o professor e manda ele dar cursinho para completar o seu orçamento? Fica esse conselho momento para vocês. Boa noite. Obrigada pela atenção.